As mãos e outra parte do corpo que foram encontradas recentemente em Lagoa Formosa podem ser de uma mulher de 39 anos que está desaparecida. Ontem o irmão de Silvânia, Maria de Jesus, veio a Pantos de Minas fazer a coleta de material para a realização do teste de DNA. A vítima teria sido reconhecida pelos familiares através de uma tatuagem, um coração com flecha em uma das pernas. A primeira parte do corpo que pode ser de Silvânia foi localizada no sábado em estado avançado de decomposição nas águas do córrego Capivara, próxima à ponte José Augusto de Moura, Zé Luzia. Já as duas mãos foram encontradas por moradores do bairro Nossa Senhora do Rosário. Elas estavam jogadas próximo ao leito de um riacho que fica às margens da rua Jordana da Silva Lima Tavares, antiga Rua 1. A polícia militar foi acionada e isolou o local até a chegada de um perito da Polícia Civil de Patos de Minas que após realizar os trabalhos técnicos, recolheu os membros que foram encaminhados ao Instituto Médico Legal. Moradores do bairro Babilônia encontraram uma bolsa que também seria da desaparecida. Nela havia cartões da vítima e alguns pertences pessoais. Esporte.